E aí Espera aí, vamos ver aqui, vamos ver dos berços Não, o 3 é passar por aqui, pai E aí A máscara Tranquil A máscara É um piratário, né? Comprimo, ele é minha primavera Sim É um piratário Mas, olha, eu preciso montar com ele É uma coisa que eu vou falar 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 Vamos ver o preço desse Vamos ver o preço desse Tô, Tí, Tí Tata, Tí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sofia! Vamos lá. Vamos lá. Bora! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Mãe. Tchau. 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 Tchau.